Hoje ele quer voltar. Eu tenho duas filhas, né? Tenho uma de quatro e a outra de oito. E sabe como é que eu conto as histórias lá? Mas a gente tava falando que o quanto é difícil torcer pro Botafogo pra criançada, né? Eu acho que agora as criançadas vão... Cara, se eu não me engano, hoje parece que lançaram a camisa do Tiquinho Soares, né, cara? Porra... O que faz é o ídolo, né, cara? O que faz a nova geração é o ídolo. Porque o moleque quer ser igual àquele cara. Quer ser igual àquele cara, exatamente. Não, acho que agora... A comemoração. Quantas crianças fazem isso aqui? Tu vê na rua, o Gabriel faz. Parece que faz quando faz gol do Flamengo. E hoje, quantos moleques... Fazem o Tiquinho, é... Traz a... E pode pular que o muro tá baixo, pô. Pode pular, pô. Não tem problema nenhum. Eu tive essa experiência em casa. Tem dois filhos, né? Caraca. Tem dois filhos. Quanto é isso? E eu, filho de você, já tem bastante tempo. E o padrasto deles é botafoguense roxo. Ih, roxo. Mano, esse dia é jogo roxo. Poné, poné. E aí, o mais novo... É... Foi morar com ele quando tinha quatro anos. Três ou quatro anos. E os dois eram flamenguistas. Não por imposição. Escolha deles. Era flamenguista. Aí tá bom. E aí eu trabalho agenciando atletas e fui levar um diretor de clube pra assistir um jogo do Botafogo. E aí fui pra tribuna. Quando eu paro assim, eu falei... Caralho, eu queria nem meu filho. Ô, Caio! Aí ele... Aí ele tava de boné, com camisa e bandeira do Botafogo. O que que é isso? Ô, é... Pra ele não ficar triste. Isso tá. Isso foi pior. E ele me deu presente, né? Deu presente. E aí eu gosto dele. Falei, ah, tá. Então tu é botafoguense, né? É, eu sou botafoguense. Aí foi. Ah, só um ano, dois, três... Até aí tava bom. Aí a gente... Nós fizemos um trabalho no Bangu. Foi? Foi que ano? Do que o Almir foi pro Flamengo? Foi em 12, eu acho. É. Nossa. Passou no Botafogo. O Almir, nosso atleta. Aí ele foi pro Flamengo. Lembro, lembro. E aí o Caio falou assim, pô, pai, não é a travisa do Almir? Que porra? Ele conhece o Almir desde molequinho, né? O Almir trabalhou com a presa. O Almir, faz um gol aí. Então, eu falei, Caio, porra, como é que eu vou pedir pro Almir camisa do Flamengo sendo botafoguense? Tu tá de sacanagem? Não, mas eu vou esconder. Não, não, não. Decide aí. Ah, é. Então, eu acho que vou deixar de ser Botafogo. Então liga o teu padrasto agora. Liga e decide. Liga, que aí eu te dou a camisa. Liga e fala com ele. Aí ele botou e a gente não viu a voz. Pai, tudo bem? Tudo. Eu queria falar um negócio com o senhor. Ele falou, o que houve, filho? Eu queria deixar de ser Botafogo. Eu não quero falar contigo. Eu quero trocar de sexo, mas trocar de time, não. Não, mal caralho, bandido. Quero mais conversa contigo, não. Tchau. Aí, pronto. Agora pra me dar camisa. Aí, eu ia fazer isso. Paravilhoso. E ele falou assim, poxa, pai, eu não consigo sacanear ninguém na escola. Só eu que sou sacaneado. Eu tenho que trocar de time. Eu tenho... Hoje ele quer... Hoje ele quer... Hoje ele quer voltar. Eu tenho duas filhas, né? Eu tenho uma de quatro e a outra de oito. E sabe como é que eu conto as histórias lá? A bruxa mora na Gávea. Lá em casa, a bruxa... Você tem que pequenininha. A bruxa tem um urubu de estimação, entendeu? Ela mora na Gávea. Ela se chama Flamengo. Entendeu? Aí, elas adoram as princesas, né? Eu falo, então, todas as princesas são Botafogo. Essa princesa aqui mora em General Severiana. Essa outra mora... Mora no estádio Newton Santos. Essa outra princesa mora no estádio Newton Santos. Agora, a bruxa, a bruxa é da Gávea. A bruxa, ela é malvada. Ela tem um urubu feião, assim. Um caldeirão que ela mexe é vermelho e preto. Eu dividi a geladeira, assim. Aí, eu botei... De um lado, eu botei tudo verde, né? Chicória, alface. O outro lado, iogurte, Kit Kat. Falei, esse lado aqui é pra quem é Flamengo. Esse lado aqui é pra quem é... Vocês podem... Vocês podem escolher. Abri a geladeira. Falei, e aí, filha? Qual é o lado que vocês querem? Que é o bota-pouco que é esse lado verde aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal.